Oi pessoal, aqui mais um tutorial do site jogosgratuspro.com Hoje nós vamos aprender a jogar o jogo Bejewel É um dos jogos mais famosos para Flash Agora ele até tem outras versões, mas hoje nós vamos aprender a jogar essa versão mais simples Como está mostrando aqui em cima, no exemplo Que a maneira de vencer o jogo é de colocar três peças juntas Para poder eliminá-las Você pode jogar o jogo de duas maneiras Uma é da maneira simples, Play Simple E outra é da maneira que tem o tempo Só você vai ter um tempo para poder terminar o jogo até você perder Se você continuar a fazer pontos, o tempo sempre vai aumentar Mas se você perder tempo, você vai acabar perdendo o jogo Vamos jogar o simples agora, vou clicar aqui Então como eu expliquei, você tem que colocar três peças juntas para poder eliminá-las Então eu tenho aqui duas vermelhas e uma vermelha com essa laranja Então eu vou clicar na laranja e clicar na vermelha E ela vai desaparecer A mesma coisa que tem a peça branca com a peça amarela E assim em diante Vamos sempre procurando onde tem peças que nós poderemos colocá-las juntas Como aqui Então nesse caso tive a oportunidade de colocar quatro Se você não conseguir achar mais nada É só você esperar por um tempo Que nem eu estou esperando agora Que daí o jogo vai te falar onde é que tem uma oportunidade Então aqui está brilhando Está falando que aqui tem uma oportunidade Então você vai fazendo pontos até acabar o jogo Quando essa barra chegar até o final O que acontece é que você ganha um bônus E ganha bastante pontos Por exemplo, se você continuar sempre construindo um bom resultado O jogo acaba quando não tiver mais nenhuma combinação possível Que automaticamente o jogo vai dizer Então essa é a diferença desse jogo para o jogo que tem um tempo Que aqui você tem que jogar até não ter mais nenhuma posição Quando você tiver o tempo O próprio jogo vai te falar o que você tem que fazer Então vamos continuar jogando e procurando combinações Até que não tenha mais nenhuma Então aqui já está perto de chegar ao bônus Vou continuar jogando só para poder mostrar como vai ser Mas basicamente é isso Então agora eu tive o bônus Que ele vai eliminar várias peças E vai aumentar minha pontuação Por hoje é só Para mais jogos e tutoriais Visite nosso site www.jogosgratispro.com Até a próxima